Música It's getting ready to cry It's getting ready to shock Somebody turned on It's getting ready to go It's getting ready to go It's getting ready to go It's getting ready to show Somebody shot up at the mountain It's getting ready to go Em mais um video da nossa série de GTAs Bem-vindos a mais um video Já vamos fazer a missão aqui do Michael Falei que eu já ia trocar pra ele E fazer a missão Vista seu smoking Na pouso óbvio pra ir A estrela de colapso Beleza Vista o smoking da hora Ou melhor Já reservou né Beleza a transição aí Eu pedi esse cara para nos dirigir Vamos lá De novo Que é isso? Vamos lá O Teatro Oriental, no Vinewood Boulevard. Abre aquele champanhe, Jimbo. Woo-hoo! Me e o Big Dog getting our drink off. Ei, ei, onde você vai com isso? Meu pai é um produtor de filmes! Jimmy, volta aqui. O que me faz um filho de filmes de filmes. Jimmy! Eu vou tirar as próximas duas recessões sem nunca ter que trabalhar. E eu vou ter um carro de esporto e um hábito de droga. Eu vou ter um... antes de aparecer no reality rehab show. E então, eu vou vender minha história e me tornar muito julgante. E eu vou usar todos os contatos que eu faço em programas de tratamento para me tornar um produtor também. E eu vou fazer filmes mais caros do que o meu pai faz. Porque eu não me importo de filmes como ele. Para mim, é uma coisa de oportunidade. Woo! Yeah! Você vê os tris-etch-losers? Jizzle e o movie-bizzle. Ouve aquele Vinewood? Você ouve aquele Vinewood? Ei, eu ouve isso e eu não gostei. Nós vamos para o Oriental Theater no Vinewood Boulevard! Get back down aqui! E não para, como, gauque a celebridade de fora da barraira. Nós estamos, como, bem-vindo. V, para o I, para o P. Jimmy! Read my Necros! Entitled! Entitled! E-N-T! Entitled! 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 Eu estava lá, mas eu não tinha nada a ver com isso! Claro, sim! Ei, você fez uma mentira de mim, Michael, e isso é algo que eu não vou esquecer! Olha, Devon, eu disse que eu estou desculpado. Eu me sinto mal para você, mas você não me afirma, porque esse filme está acontecendo, ok? Então, vamos apenas se calma e tentar ser amigos de novo. Oh, absolutamente, Slick! Desculpe e esqueça! Namaste! Olhe, é uma premiação! Olhe, eu estou muito orgulhoso de você, mesmo que você tenha feito um filme muito maluco. Bem, obrigado, Jim. Onde estão as garotas? Ah, elas estão em casa. Você sabe, elas expressam a sua orgulha por aparecer muito tarde. Ah, claro que elas irão. Estão no chão. Você já pensou que talvez eu não deveria gravar as escenas de sexo em um ambiente verde? Sim, sim, é um, a ideia que eu acho que me lembro, eu acho. Obrigado, Antonio. Beleza e tal. Ei, é o Laszlo na roda do Meltdown. Algumas grandes estrelas. Algumas caminhadas. Vamos ver algumas boas hoje. Vamos lá! Nós fizemos! Salmo! Nós fizemos! Nós fizemos! 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 Fizemos você, feita! Eu posso ser um velho velho, mas eu sou um velho. Fizemos uma premiaira no Teatro Oriental Oriental na Vinewood Boulevard. Vejo você aí, filho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se eu posso te preocupar por um segundo. Eu sou o Laszlo do Famer Shame. Mas eu faço um ato no lado. Eu estava me perguntando se... Oh, sim, claro. Você deve vir me ver, filho. Eu acho que tenho um projeto que seria perfeito para você. Oh, isso é fantástico. É chamado The Closet. Realmente moderno. Perfeito. Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Você está mentindo, ok? Eu nunca tive cirurgia. Vamos lá. Milton, Milton. Oi, desculpa te preocupar. Uma pergunta rápida. Vamos lá. Um, amei, amei, amei o filme. Oh, muito obrigado. Eu agradeço. Quando... Quando você era aquele polar bear e você tinha que comer seu bebê, eu quero dizer... Ok, Jesus Christ. Eu estava emocionante. Tchau, tchau. Isso realmente afetou-me. Ok, eu tenho que ir. Muito obrigado. Desculpe-me, desculpe-me. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, Laszlo. Ah, tchau. Vamos lá, tchau, tchau. Quem é ela? Parece que ela está em cima. Ei, espero que eu não estou tão tarde. Eu não vou perder isso para o mundo. Devin, o que você está fazendo aqui? Ei, o que um filme, hein? Meltdown. Felicidades, Mikey. Nós conseguimos. Ei, vamos pegar uma foto, hein? Você, eu, o produtor profundo. É um prazer com você. Você vê? Eu estava aqui. Além da sua esposa. Parece que está em casa. Ha, 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 ha. Você desculpe-me. Você é um homem morto. Vamos lá, Chip. Vamos lá. Espere-me. Onde estão a mãe e a Tracy? Vamos lá. As meninas podem estar em problemas na casa. O que aconteceu? Eu não sei. Esse caralho rio me assustou porque eu não me enviou uma mensagem. E aí, o advogado morreu. E ele me disse que vai matar a mãe. Você matou esse advogado? E agora ele vai matar a mãe e a Tracy? Ele não vai fazer nada se eu tenho que falar. Mas você matou o advogado dele? Não, eu não. Então, você vai me levar para mim? Foi um acidente. Eu nunca faria nada para deixar você em perigão. Ok. Ele vai estar bem. Eles são difíceis. Isso é apenas um cara de filme, certo? Ele não é um gangster ou qualquer coisa. Não. Ok. Ele não é um gangster. Ele é extremamente rio. Ele diz que ele tem todas essas conexões. Eu acho que é apenas uma conversa. Mãe, eles vão matá-lo. F***, o que é aquele carro? Ok, Jimmy. Você mantém-se abençado. Eu vou pegar o carro. Uma pessoa está dentro com a Tracy. Nós temos que entrar, Michael. Ele está dentro com a nossa filha. Mãe! F***! 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 Ninguém vai sair! Take'em down! A ordem de ordem, vamos fazer isso! Eu não gosto disso, Michael! Não sou eu, só continuo com a gente! Daddy? Eu vou atrás! Eu estou tudo bem, Tracy. Você só fica abaixo, querida. Ninguém vai te matar. Eu vou te matar! Você vai morrer, cara! Você vai morrer, cara! Não! 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 É, eu acho que é isso, m*********! Dá-me um pouco de cobertura! Concentra-se, olha um susto aqui galera! Isso é o fim! Mova-se! Não, eu não! Não, eu não! Meu Deus, parece que é o que aconteceu aqui! Diga boa noite! Você está feliz agora? Descubra! Descubra! Cadê os caras? Cadê os caras? Acabou? Cadê as pernas? Cadê? O que que Deus usou isso? Rafael! Del affiliated e kidneys, cadê!! Sua haza! O que é isso? 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 E nós estamos prontos para ir. F***ing glória, seeker. Oh, você tem mais ideias? Obviamente não, senão você já matou me e fez o negócio mesmo. Eu quero dizer, qual tipo de f*** de f*** que decide que a melhor maneira de roubar o maior banco de bancos do Sul é para ele, e ele pessoalmente, virar a porta. O tipo de f*** de f*** que está ficando trabalhando com você, você do... Ok, tudo bem, tudo bem, senhoras. Nós temos que ir. Vamos. Agora, podemos fazer isso? Eu vou mostrar o que você precisa. Beleza, volamos o plano aqui. Então, do jeito, a gente concluiu, né? Vai aparecer a versão cumprida, né? Quando eu tento sair, eles me dão outra dança. Trace? Daddy, você está bem? Sim, claro. Por que não? Porque alguns caras vêm para a nossa casa com armas automáticas, talvez? Eu estou lidando com isso, amor. Você não precisa se preocupar. O dinheiro não importa quando você está morto, Daddy. Para o grande golpe, para fazer na forma óbvia, que foi a forma que eu escolhi. Aí, o Lester manda as mensagens. Olha lá, a gente já está mostrando ali, sendo que é necessário ter um veículo de pulo. Para esse esquema. Aí, então, a gente vai fazer... Depois de pegar o veículo de pulo. Já apareceu o HS ali, que é um dos planejamentos. Então, eu vou dedicar o próximo vídeo só para os planejamentos. E o outro, a gente já faz o cano de golpe e segue em frente com a nossa série, beleza? Então, é isso aí. Deixem o like, compartilhem com os amigos que não conhecem o canal. Comentem aí se vocês estão gostando da série de cada vídeo aí que está vindo aí. Cheio de ação, cheio de cenas incríveis desse game. Para eu saber que vocês estão gostando. Ajuda o canal e ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E... Bora rumo aos 400 anos, beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Fuzica aí. Fui. Fui.